E aí meus brother game, beleza? Aqui é o Alan do canal Alan Master Games Vamos começar mais uma série aí no nosso canal galera Depois de muitas dúvidas aí Eu vou estar trazendo esse jogo aí Deixa eu só abaixar um pouco o áudio desse jogo aqui galera Calma aí Eu vou abaixar aqui um pouco Vai aumentar mais um pouquinho aí pra vocês Mas pode deixar que eu já estou abaixando aqui Beleza Deixa eu ver aqui Bom, tá bom, acho que tá bom aqui nesse áudio aí Beleza Vou estar trazendo aí galera Metroid Zero É, Metroid Zero Mission Olha É, Metroid 2 galera Isso aí que é um remake Do Metroid 2 do Nintendinho E esse remake aí galera É feito por fãs É um jogo que eu já tinha visto Já um tempo atrás Em algumas gameplay aí Do YouTube né E me interessou muito Porque esse remake cara É feito por fãs Apesar de ser feito por fãs né Ele segue fielmente Ao Metroid 2 do Nintendinho né E cara Parece coisa de profissional mesmo galera Parece coisa de profissional É... É... O Metroid 2 né É... Que é do Nintendinho Cara Esse remake tá muito bem feito mesmo As músicas Os efeitos sonoros aí Do... Dos inimigos né Da Samus A... O gráfico Cara Tá muito perfeito mesmo Vocês vão ver Vão perceber aí Ao decorrer da... Das gameplay aí galera E a gente vai tá trazendo aí Essa série aí Beleza O outro jogo que eu tava pensando em trazer É God of War É... Ghost of Sparta Mas... Esse jogo aqui me interessou em muito Em trazer primeiro Depois Dessa série aí Eu vou tá trazendo God of War Ghost of War Ghost of Sparta Beleza E vamos começar aí galera É... Você quer jogar um pouquinho aqui Beleza O jogo tá traduzido tá O jogo tá traduzido Esse jogo tem pra PC galera Esse jogo é pra PC Quem tiver seu PCzinho aí Pode baixar de boa Que é bem leve Beleza Deixa eu ver aqui Se eu consigo apagar aqui Esse é a primeira jogatina aqui Que eu cheguei a jogar um pouquinho né Testando até os jogos aqui Beleza Mas a gente vai... É... Iniciar uma nova campanha aí Beleza Tem os três níveis Fácil, normal, difícil Cara Primeira vez que eu vou jogar esse jogo né Eu já vi a galera jogando já Mas... É... Vamos jogar no normal cara Beleza Acho que vai ter um... Vai ter uma historinha aí E tá traduzido galera Os textos tão traduzidos aí Beleza Deixa eu ver se tá saindo o áudio do... Meu áudio aqui galera Tá saindo o meu áudio aqui Desculpa aí galera Se deu preto aí na tela aí Mas esse aí é o... É a historinha Esse Metroid 2 galera É... No caso esse remake Segue fielmente a história do... Do 2 do Nintendinho E esse Metroid 2 Ele se passa depois do Metroid 1 Né A história é logo depois do Metroid 1 Ou Zero Missile né No caso Porque o Zero Missile Ele é um remake Do Metroid 1 né O Zero Missile Que tem pra Game Boy Né Então a sequência seria Metroid Zero Missile Eu tenho essa... Eu tenho... Eu fiz essa série aí No canal Tá zerada essa série aí Beleza Eu vou tá até deixando o link aí É... Na descrição Ou até um card né Eu vou tá deixando até um card aí Cara Se vocês quiserem assistir a série aí Beleza Eu vou tá deixando um card aí Pra vocês querem rever a série de Zero Missile Metroid Zero Missile Então vocês podem ver aí cara Que tá bem feito cara Tá bem feito mesmo cara Tá... Ó... O... Cara tá muito bem feito Olha só mano Então tá beleza Vamos lá Vamos começar a nossa jogatina aqui galera Vamos lá E olha só esses efeitos sonoros aí galera Como é que estão também Estão muito maneiros também Beleza Cara Tá uma coisa assim de... De profissional mesmo galera Coisa assim de... Caraca A gente tá jogando uma... Um jogo da... Quer dizer Um jogo da Nintendo mesmo né Mas... Bom Vamos lá Aqui tem alguma coisa pra cá Tem que conferir tudo né Metroid é assim galera Pra cá tem alguma coisa Pra cá acho que não tem nada né Tá Vamos continuar aqui Beleza Vai pra cá Opa Será que tem mais alguma coisa pra cá Não Espero que vocês gostem galera Não esquece do like Tá Não esquece do like Isso que é sempre importante Cara Deixa eu ver se tem alguma... Nem vi se tinha alguma coisa pra lá galera Mas tá bom Acho que não tem não Acho que é parede mesmo normal Beleza Vamos se ligar aqui no jogo cara Opa Não tem alguma coisa pra cá não Caindo aqui Tá Tem dois caminhos né Vamos vir por aqui então Opa Deixa eu ver aqui o mapa galera Ó O mapa é o seguinte ó É... Aqui No caso eu tô jogando com controle de... De Super Nintendo tá galera Só por causa da nostalgia mesmo É mais pro controle de Super Nintendo Mas Se você estiver jogando com controle aí de Playstation Ou assim Aqueles com controle de PC Né Você aperta o Start Aí aparece o Start Aí aparece o Menu né Não Aparece o mapa Primeiro De primeiro Se você apertar o Bolinha Vai vir o... O Menu Aí você bota pra cima Vem o mapa Aperta o Bolinha de novo Volta pro Menu Você aperta pro lado Aí vem o Log da Missão O Resumo da Missão galera Só que O meu tá traduzido né Aí você aperta o X Aí vem o Objetivo Principal Exterminar todos os organismos Metroid No Planeta SR388 Objetivo Secundário Encontrar e prover assistência A equipes de pesquisa e resgate Da Federação Galáctica Tá Aí Bolinha né Claro Caso vocês estiverem jogando Num controle De Playstation 2 USB Pra PC não é O Bolinha ele volta Como eu tô jogando No controle de Super Nintendo O A Eu tô usando o A Pra voltar Beleza Aí aqui ó Tem o Planeta SR8 né Planeta designado SR388 Planeta remoto ausente Na maioria dos mapas galácticas A pesquisa da Federação indica Que é um mundo de origem Da espécie Metroid Sua crosta é repleta De enormes sistemas E cavernosos Que são Lar De um ecossistema Que carece de estudo mano A primeira expedição Da A primeira expedição A SR388 Revelou a existência De ruínas Estioso Ou seja É Esse planeta aqui É a origem Da espécie Metroid Ou seja A gente tá voltando As origens do Metroid mano Tá Vamos continuar o jogo né Ó Ah Esqueci de mostrar pra vocês Aqui ó Aqui no caso Se você botar pra direita Aqui a mostra Todos os equipamentos Que você pega né Eu já tenho a Morph Brawl A Power Grip também Eu já tenho já também né É Que são os Tipo Os movimentos Iniciais Que eu já tenho já aqui né Beleza Vamos lá cara Vamos lá Vamos voltar ao jogo então Vamos lá Vamos ver se a gente pega Vamos dar uma explorada aqui então né galera De inicial Nem sei se eu tô indo certo aqui cara Opa Beleza Esse controle aqui galera Super Nintendo que eu comprei USB né Pô caramba Tá Vou pegar aqui o sangue Cara Nem sei se Nem sei se tem item aqui Tá ferindo aqui acho Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Não Tá beleza Pra cá não tem nada Tá O negócio é só descer mesmo né Tá Aqui tem a água né É Típico de Metroid né Você não tem a roupa capacitada pra Pra andar na água por enquanto Então A gente vai Caraca Vai seguindo né Esses sapinhos aqui parece Parecem ser bem chatos hein Aqui Galera No caso é o seguinte Aqui você aperta o bolinha né Você Aí no caso Abre a A parada aqui Habilita a parada de 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 Míssel né E aperta o botão de tiro Que é o Quadrado né Beleza Vamos salvar aqui O jogo sal Beleza Vamos lá Tá Tem a larva né Bom A missão inicial É exterminar Metroid Galera Então Com certeza A gente vai encontrar Metroid Aqui Beleza Foi Vamos ir com calma Cara Opa Ih rapaz Tá Já tem uns Metroid aqui Filha da mãe Nossa Tô gastando meus Mísseis Toda hora Boa Acho que acabei com ele Gastei meus Mísseis todinho né Sacanagem Gastei meus Mísseis Todinho Galera Tá Vamos lá Opa Vai acontecer Alguma coisa Aí Parece que aconteceu Alguma coisa Né Tá tremendo Tudo Novo registro Pressione Deixe para visual Registro Registro Tá Registro 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 É porque É porque eu tô Jogando É porque eu tô jogando Um controle de pc Galera Então Pressione 10 Para visualizar os registros Agora onde é que tem esses registros Cara Registro eu não sei galera Realmente eu não sei onde que tem esses registros aqui Eu acho O que foi esse jogo aí galera Deixa nos comentários aí Que será de muita importância aí Quem puder deixar dica aí no comentário também Beleza Tá Vamos lá Tem um negócio piscando aqui Cara Será que é alguma coisa Mano Tem um negócio piscando aqui galera Será mano Que tem alguma coisa aqui Para cá Escondida galera Vamos lá Não tem nada Cara Eventualmente não tem nada Mano Vamos lá Vamos continuar então Cara Vamos subir aqui Por enquanto não tem nada Tá Mas a setinha tá mostrando que tem alguma coisa para lá né Vamos ver Deixa eu ir lá então galera Vamos dar uma olhada lá Tá galera Realmente eu não Não entendi muito bem O porquê que aquela setinha ali no mapa Tá indicando para lá Tá Então vamos fazer o seguinte A gente vai para lá Depois a gente volta para cá né Se houver algo mesmo para Para a gente voltar para lá Então Filha da mãe Nossa que saquinho chato hein Beleza Qualquer coisa a gente até volta mano Né Mas vamos lá Vamos dar uma explorada para cá então Metroid é esse negócio mesmo De ir e voltar e ir e voltar para Para abrir caminho cara Beleza Beleza Só que tá me incomodando aquela setinha ali cara Tá me incomodando mesmo cara Mas as vezes também né As vezes a gente vai acessar Vai Vai vir por aqui Vai Vai Dar uma fiscalizada pelo outro lado Opa Olha só mano É É mano A gente Não sabia que tinha essa passagem para cá cara Então vamos aqui Jogo salvo Beleza Vamos lá Tem que tomar cuidado Que esse jogo salva aqui galera Ele não salva Tipo assim O que eu gosto de salvar Eu gosto de salvar em dois slots né Eu gosto de salvar em dois slots né Um E cada vez para não perder o save do outro Então o que acontece Esse aqui já salva um por cima do outro Então já tem que tomar muito cuidado Tá beleza Vamos continuar aqui cara Boa Caraca Beleza Cheio de Cheio de inimigo aqui ó Cheio de armadilha Beleza Foi Dá mais uma fiscalizada para cá né Foi lá Cara Tem Tem vez cara Que eu jogo muito Eita caraca Tem vez que eu jogo muito Jogos em 3D galera Então As vezes dá uma enjoada Ficar jogando só jogo 3D Então É Então é Eu as vezes eu Eu quero dar uma variada também galera Pô caramba Análise Quatro Metroids né Tem quatro Metroids aqui Então a gente tem que destruir os quatro Ó Tá aparecendo quatro ali galera Então a gente tem que destruir um por um Encontrar Cada um dos quatro E destruir né Eita Quase que eu caio na larva ainda Vamos lá Apesar de ser um remake feito pros fãs Cara Parece que eu tô jogando um jogo oficial mesmo Cara De tão bem feito que tá Vamos lá Beleza Vamos pra cá Será que a gente vai encontrar algum aqui Opa Música parou né Geralmente quando a música para assim É porque Alguma coisa vai Alguma coisa de ruim vai acontecer Mas Parece que é só É só música do lugar mesmo né Vamos subir aqui então Tá Beleza Será que vai encontrar alguma coisa aqui Beleza Matando aqui os Opa Caraca Nossa Cheio de Cheio de aqueles bichinhos que voam aqui Cara Eita caramba Eita Ai Nossa Tá Vamos lá Cheio de inimigo aqui Diferente velho Bem diferente dos inimigos do Do Metroid Zero Missile mano Tá Vamos salvar aqui o jogo então né Beleza O problema é que é aqui cara Parece que não abre mapa né Parece que não abre mapa assim Não tem nenhum mapa assim Específico pra Pra você Eita caramba Tá aqui Você tem que Ah não Aqui é Você tem que usar A bomba A bomba Em forma de bolinha Foi assim Tá Beleza Então vamos Vamos por aqui então Opa Beleza Caraca Opa Tem que sangue aqui né Sempre encher sangue é melhor É bom né Quebrar isso aqui Será que a gente vai encontrar algum Metroid aqui mano Opa Bombas Pressione É Ah tá No caso em forma de bolinha Você vai apertar o O botão de O botão de 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 ação né No caso de tiro Deixa eu ver aqui ó Aí vai estourando ó Beleza E aqui mais Mísseis né Show de bola Show de bola mano Aqui a gente pegou esse poderzinho aqui Já vai dar um adianto legal Beleza Beleza Acabar de estourar esses Esses bichos aqui mano Acho que agora vai dar pra acessar a outra parte ali ó Beleza Foi Pula Eita caramba Boa garoto Consegui fazer o Power Jump aqui Eu sou muito bom de fazer Power Jump não Cara Mas eu consegui né Ver se a gente vai encontrar alguma coisa pra cá né Opa Ó Tem Tem item aqui ó Isso aqui é o que? Ah Beleza mano Aí ó Mais um Pelo menos o primeiro tanque de energia aí Que maneiro cara Que maneiro mano Energia Tanque de energia né Eu acho que são quatro aqui né São quatro tanques de energia Belezinha mano Vamos lá Vamos continuar aqui né Se eu subo Se eu vou direto pra ela Vamos ver Vamos vir pra cá então Mais um lugarzinho aqui de Mais um lugarzinho aqui sinistro né cara Tá vou voltar então Deixa eu dar uma fiscalizada lá Vamos ver o que que temos pra cá velho Ah eu subi pra cá não é Deixa eu subir então Subi tudo Beleza Eita caramba Nossa Tomando tiro de tudo quanto é lado Beleza Mais tanque Boa Vamos lá Nossa Um lugarzinho estranho hein Olha só mano Vamos lá Será que vai ter Ah é Deve atirar aqui ó Opa Acho que tem que ser rápido hein Tá Vamos lá Esse aqui Nossa aqui é um puzzle hein Tem que ser rápido então Ah beleza Tem que ser rápido Bem rápido mesmo cara Porque um vai apagando Mais um tanque ali que a gente vai pegar né Esse é bom hein Tá vamos lá se Será que será que será Ah beleza Mais um tanquezinho Míssel né no caso Nem tanque né Míssel Beleza Beleza Opa Beleza mais um Tá a gente vai seguir então cara Vamos seguindo pra Pra esquerda mesmo Opa Parece que Caraca A gente tá indo direção a seta ali Que tá Tá mostrando né Tô louco meu Parece que a gente já voltou já Voltou ao Ao Onde a gente tava aí Tava vindo né Se eu salvar aqui então Beleza Tá e agora eu vim Tava aqui não é Entendi cara Então eu vou fazer o seguinte Eu vou descer Aliás Vou descer não cara Eu tenho que continuar lá em cima Beleza Vamos lá voltar lá Porque falta as partes de baixo Pra gente explorar né A gente não explorou Eita caramba Esqueço que os inimigos voltam aqui cara Que merda Tá vamos lá Vamos voltar aqui então E aí a gente vai descer cara Vamos descendo Descendo aqui Eita caraca Quase que eu caio direto Opa Opa Droga Beleza Nossa Nossa Eu tô tomando tiro toda hora Mano Aqui não tem nada Nossa Tem vários Compartimentos aqui de Ovo Que de tamanho Beleza Peguei tanque Míssel né No caso Cara o sismo quer tanque Vamos pegar esse Vamos pegar esse aqui também Tá Aqui a gente tá com tanque Adoidado né Tá com tanque Bem Bem Vários tanques aqui né Beleza Opa Mais uma Escondida aqui ó Belezinha Tá Agora a gente vai descer Será que acabou aqui mano Parece que o mapa Tá mostrando Que tem mais caminho mano Ah Show mano Beleza Acho que eu sei como é que Pega esse aqui né Vamos lá Vem pra cá Espera criar a plataforma ali ó Quadradinho Show de bola Beleza Beleza velho Olha cara Parece um poderzinho ali Aí agora Como é que a gente vai sair daqui Cara Eu acho que não Acho que não dá pra vir por aqui não hein Então vamos fazer o seguinte Vamos voltar Se eu tô começando já a ficar no Beleza Vamos Destruir essa parada aqui também Que já tá me dando nos nervos já né Beleza Então vamos voltar aqui Provavelmente aquela parte ali já é Ah que droga Eita Beleza Oi Isso aqui é o que cara Nossa Isso aqui é só uma Isso aqui era Olha só mano Será que Ó Abre com poder Outro poderzinho Então Depois a gente tem que voltar aqui cara Beleza Beleza Opa Dá pra vir por aqui que é melhor né É bem mais fácil Boa Beleza Ah já tô com 99 de vida já né Vamos estourar isso aqui Opa Mais um poderzinho hein O que será isso aqui Ah Tiro carregado Esse aqui ó Nossa É muito maneiro esse tiro carregado Cara Vamos lá Beleza Até Até arrebenta de primeira né Arrebenta logo de primeira Aí sim mano Droga Os caras são muito ruim de mira velho Muito ruim de mira mesmo Beleza Foi Tá agora galera A gente vai fazer o seguinte cara A gente vai botar lá naquela parte lá azul lá Vamos lá Cara Cara Eu ainda tô incomodado com aquela Oh caramba Cara Várias armadilhas aqui velho Você é louco Tá Vamos lá Não Não é pra cá Opa Beleza Tô incomodado com aquela setinha ali cara Ainda Conseguiu o mapa né Pretendo também trazer o super metroid mano Super metroid aí Galera Super metroid não pode faltar mano Não pode faltar aqui nesse canal Tá Vamos ver se eu estouro alguma coisa aqui né Eita caraca Beleza Tá Acho que aqui não dá pra subir mesmo É só aqui mesmo né Então vamos Salvar aqui o jogo Aqui eu vou ter que explorar bem Explorar bem o mapa né Porque tipo assim No Metroid Zero Missile Tinha a parte de Você pegar E abrir o mapa né Pega a leitura do mapa E abre o mapa Pra ver as áreas que faltam Aqui não Parece que aqui você vai ter que explorar mesmo Cara Então Então Errou Vamos lá Spiderball Ah Pra escalar Escalar parede Beleza Ó que maneiro Cara Show de bola Tá É um poderzinho maneiro né Tá E aqui é o que cara Eita caraca Tá Acho que pra cá não tem nada né Eita caramba Que merda Que merda Escalar Escalar parede né Vamos ver como é que é esse poder então né É Olha que maneiro mano Gostei hein Uma coisa nova aí hein cara Uma coisa nova aí Que pra gente Pra acessar áreas bem difíceis né Beleza Deixa eu ver o tempo de vídeo galera Vamos jogar só mais um pouquinho né Vamos conferir um pouco aqui Essa parte aqui de cima Que eu ainda não conferi Vamos lá Cara que maneiro isso aqui hein Poder maneirinho hein Ó Poder show de bola velho Vamos lá Tá Vou dar uma conferida aqui nessa área aqui ó Tem espinho ali Com certeza se a gente cair ali vai Vai tomar dano Eita Caraca Caraca Caramba Filha da mãe Boa Matamos o Conseguimos achar um né Mas Falta três Falta três metróides Então A gente tem que Pesquisar nesse mapa aqui Quais são os outros três né Tá Beleza Eu vou voltar aqui galera Pra salvar o jogo Né Eita cara Eu já tomei Dano de novo aqui cara Beleza Eu vou voltar aqui pra salvar o jogo galera Eu espero que vocês tenham gostado Dessa primeira jogatina Meio perdida aí né Porque Primeira vez tentando buscar O zeramento desse Jogo aí Beleza Espero que vocês tenham gostado aí É Não esquece do like Não se inscreva no canal Se não se inscreveu E ativa o sininho aí Fique com Deus E até a próxima gameplay Valeu